Naqueles assuntos que estão bastante pesquisados ao longo dessa semana, que está começando, apenas estamos na segunda-feira, a primeira do mês de março, o polêmico Diego Alemão está de volta ao Brasil, depois de passar uma temporada em uma clínica de reabilitação. Está aí a imagem dele, que chegou a agredir pessoas nas ruas, a xingar a imprensa. Essa clínica que ele estava fica nos Estados Unidos. No ano passado, o Diego Alemão se envolveu em várias polêmicas, apareceu em várias manchetes. Após uma série de episódios, chegou a ficar preso. Meu querido, faz um favor para mim. Descontrolado. Sai da minha frente, vai, seu. Sem papas na língua. Eu vou buscar o senhor, tá? E polêmico. Carismático também. Campeão de um reality show em 2007, Diego Gásquez, o Diego Alemão, virou o queridinho do público. Seguiu na mídia por um bom tempo como apresentador. Mas no ano passado, já fora dos holofotes, voltou as manchetes. E nenhuma delas era positiva. Iam de prisão à reabilitação para usuários de drogas. Foi um período muito difícil, vai continuar uma luta que não é vencida do dia para a noite. Eu passei por um furacão e tanto. Teve esse episódio no Rio de Janeiro, lamentável. O episódio a que Diego Alemão se refere é esse. Era dia 26 de setembro do ano passado. Alemão aparece em frente a uma delegacia do Leblon na zona sul do Rio de Janeiro, após ser preso por porte ilegal de arma de fogo. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos. A cena repercutiu e chocou muita gente. Bando de urubu do c... Ele foi detido depois de ser visto por testemunhas, alterado e exibindo um revólver calibre .32, municiado pelas ruas de Ipanema. Alemão explica que temia pela própria vida por ter enfrentado estelionatários em Curitiba, no Paraná. Lá, ele também chegou a ser preso em abril de 2020 por causa de um acidente de trânsito. Foi condenado a um ano e cinco meses de detenção em regime aberto por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça. A confusão na delegacia trouxe à tona também um vício em drogas e problemas emocionais que o empresário vinha enfrentando. Chegou uma hora que a minha cabeça foi pirando e quando vê se já está usando o que você não devia estar usando. Você se refere a drogas ilícitas? É, exatamente. Em meio a tantos conflitos, alemão decidiu buscar ajuda. Procurou um tratamento de desintoxicação nos Estados Unidos. Foi também na Califórnia que se encontrou no jiu-jitsu. Foi algo que me ajudou demais. Meu cunhado e minha irmã, eles têm uma academia de jiu-jitsu. Ele falou, pô, você não quer dar aula para as crianças? Eu me apaixonei por cada um deles. Acho que eles foram grande parte da minha recuperação. Com tanta personalidade, você participaria de novo de um reality show na sua vida? Ou você acha que já foi? Você não estava esperando, hein, Paloma? Não sei. Eu não sei. É algo que me deu um gás para repensar a maneira como eu estava vivendo. Foi isso. Sempre o seu próximo passo é o mais importante. É o que vale. E nessa caminhada, Diego não está sozinho. Os processos estão chegando ao fim. Falta muito pouco para que tudo se solucione, para que tudo seja esclarecido. Eu não digo que eu estou zero, 100% desesperado, curado. Não, eu posso dizer que eu estou limpo. Que eu estou com uma outra mentalidade. E que eu ainda estou num processo do qual eu ainda não me encontrei. Do qual eu ainda busco me encontrar. Porque eu ainda estou treinando um caminho. Porque ainda tem mais um tempinho. Durante uma visita à capital paranaense, o presidente do Supremo Tribunal...